Olá amigo do TudoCelular e fã da tecnologia móvel, tudo bem com você? Por aqui nós temos o iPhone 7 novamente na bancada de testes, desta vez para avaliarmos se a bateria de 1960 mAh garante uma boa autonomia em distintos usos. Partindo do tempo para recarga, conferimos quanto tempo ele suporta longe da tomada na reprodução ou gravação de vídeos, chamadas 3G ou videochamadas, além de uma simulação de uso real. E para quem não recorda, entre os destaques do novo carro-chefe da Apple, temos o chip A10 acompanhado de 2GB de RAM para uma tela de 4,7 polegadas. Vamos ao que interessa. Quer saber se o iPhone 7 é bom de autonomia? A resposta está logo após a vinheta. Após configurar o smartphone com as recomendações das definições de fábrica, no primeiro teste conectamos o carregador de 1A original e conferimos quanto tempo é necessário para termos a bateria do iPhone totalmente carregada. Com 15 minutos na tomada, nós registramos 12% de carga, taxa que se manteve após 30 minutos, 1 hora e até 2 horas depois, quando alcançamos 99%. Mas foi necessário aguardar pelo menos mais 44 minutos para os 100% de carga, resultado próximo das 3 horas e 15 minutos exigidas pela bateria de 2.900 mAh do iPhone 7 Plus. Para quem gosta de assistir vídeos na tela do smartphone, este foi justamente o segundo teste que realizamos com o iPhone 7. Com o brilho da tela configurado em cerca de 40%, reproduzimos ininterruptamente o vídeo com resolução Full HD utilizado em todos os testes de bateria do TudoCelular. Como podemos ver, a bateria resistiu até quase 8 horas antes de exibir o aviso de carga baixa com apenas 10%, para finalmente morrer após 8 horas e 33 minutos. Se o seu grande interesse no iPhone 7 é a renovada câmera de 12 megapixels com estabilização ótica, aqui temos o teste de autonomia em gravação de vídeos. Neste teste, a tela também foi configurada com brilho em cerca de 40%, um dos importantes detalhes que podem influenciar nos resultados, inclusive. Após 4 horas e 15 minutos, vemos o alerta de carga baixa, com 10%, e com mais 20 minutos, a bateria deu finalmente adeus. Os dois últimos testes são voltados para o tempo de autonomia em serviço de comunicação. Primeiro, vamos conferir aqui quanto tempo a bateria resiste ao uso do aplicativo Skype, para a realização de videochamadas. Nós conseguimos conversar com a turma do Mario por 3 horas e 16 minutos antes do aviso de carga baixa em 10%, e o Toad teve que dar tchau após 3 horas e 37 minutos, quando o iPhone finalmente desligou. Finalmente, também cronometramos quanto tempo o iPhone 7 consegue se manter vivo em chamadas 3G. Mais uma vez a configuração de tela foi a mesma dos testes anteriores, bem como as configurações básicas ativas, tais como Wi-Fi e Bluetooth. Incomodamos os atendentes da operadora por alguns momentos. Aliás, essa é a parte em que você pode se sentir um pouco vingado. E pudemos constatar que o iPhone consegue cravar 8 horas de autonomia nesse modo de uso. Fechamos os 5 testes com os seguintes resultados. O tempo para recarregar completamente a bateria do iPhone 7 foi de 2 horas e 44 minutos. Na reprodução de vídeos, ele suportou por 8 horas e 33 minutos. Foram 4 horas e 35 minutos em gravação de vídeos, 3 horas e 37 minutos em vídeo chamadas e 8 horas em chamadas 3G. Vale recordar que no link da descrição você confere o resultado do teste de uso prático do TudoCelular, quando simulamos o uso de um usuário comum durante todo o dia rodando diversos apps, jogos e alguns dos usos que realizamos nesse teste em vídeo. Este foi o teste de bateria do iPhone 7, novo carro-chefe da Apple para 2016 e parte de 2017. Confira as melhores ofertas para ele clicando no card que está aí na tela ou no link da descrição. E não esqueça de dar um joinha neste vídeo e seguir o canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia móvel. Até a próxima!